O dia que o Felipe Luiz recebeu a missão de parar Lionel, o Messi. Isso aqui deve ser da hora de assistir, mano. Ganhar prêmios comprando com o Zé. Acesse de zero a Zé pra ganhar até 10% com o Charla. Zé Delivery? Agora, Felipe, e marcar Messi, mano? Esse tempo todo aí, cara... Boa, aí tu já tem a tua história com o Simeone que tu queria aí agora. O Simeone não falava o nome dele. Não falava o nome dele, falava... Vamos marcar aqui, marcar, ele é nano? Ele é nano? Ah, não. Ah, não. Não tava... Caralho, Simeone tirava o Messi pra não papo reto, velho. Qual foi Simeone? Pra também não assustar os jogadores. Mas, cara, é que jogador, tá, maluco? Esse é o melhor jogador que eu joguei disparado. Assim, eu me concentrava muito, cara, pra marcar ele. Eu via... Eu via todo... Assim, eu acho que eu vi praticamente todos os jogos do Messi de 2006 até 2016, sei lá. Que isso! 10 anos... Mano, 10 anos de jogo do Messi? Vamos botar uma média de 40 jogos por ano? Ele viu 400 jogos do Messi inteiros, velho. Caramba! Se dedicou, hein? Se dedicou. Se dedicou de todos. Eu via... Porque era prazeroso. Se você pegar os vídeos, ele ia pra cima de 8. Ele ficava entre linhas, ele virava a bola, ele ia pra cima de todo mundo. Um espetáculo. E... Jogar contra ele era uma motivação muito grande pra mim. Porque eu não queria trocar camisa, nada. Eu queria que ele não fizesse nada. Eu queria que ele saia do campo e falasse assim, cara, tu anulou o Messi. Tu foi o cara. Então, eu entrava com a faca nos dentes. E com... Sujo, o máximo. O que foi? Será que ele fez alguma vez? Anulou o Messi? Tipo, não deixou o Messi jogar? Ou se tivesse que fazer, pisar, cotovelado. Ou o que tivesse que dar, eu... E olha que nunca fui um jogador assim. Aí... Eu lembro que um jogo, eu falei assim, cara, hoje eu vou acabar. Eu vou matar ele. Eu vou... Eu pensei nisso. Aí... Lá pelo 30 do primeiro tempo, eu já tinha dado umas 5 porradas nele. Todas querendo. Toda pisão. E não sei o que. Não tinha VAR? Já tinha pisado. Aí eu ia marcar ele assim, de costas. Eu ia... Segurava o braço dele. Biliscava o braço dele. Assim, sujeira mesmo. Sujeira. E aí... Caralho, Felipe Luiz. Ou seja, mano, na moral, o Felipe Luiz era um cara que pra mim tinha cara de bom moço, véi. Será que o Messi deixa o cara tão puto assim, a pão do cara, tem que mandar uma dessa, mano? Porra! Na última, 35, 40 do primeiro tempo... Ele quieto. Quieto? Quieto. Não falava nada. Nada, nada. Aí lá pela última bola do primeiro tempo, assim, não. A última que eu... Eu falei assim, não. Essa... Eu não quis bater nele. Quando eu não quis bater, quando eu não quis fazer nada, o Daniel bate o lateral, tal, não sei o que. A bola... Ele dá um passe por cima pro Messi. E aí eu só escuto o Simeone, dale! Aí eu pensei, ah, é pra dar? Então, puf! Se eu me dar uma solada no joelho dele, eu vou expulso. Três jogos, quase... Eu acho que eu tô ligado nesse lance, pô. É um lance pesado. O Felipe Luiz, mas acerta o Messi nesse lance. E mata lá na Espanhola. Não consegui nem sair de casa. Foi essa... Essa é a história. Mas assim, era muito prazeroso jogar com ele. Mano, e o bizarro, igual ele tá falando aqui, o Messi não fala nada, mano. Mano, imagina o CC pica pra caramba jogando bola, o cara te beliscar, véi, e você não falar nada. Você tem que ter muito sangue de barata, véi. Tem que ser muito altista mesmo, mano. Você querendo jogar na moral, tá ligado? Porque o Messi... Pô, o Messi vai querer jogar na moral. Eu boto fé. O cara fica te beliscando assim, tipo aqui assim, tá ligado? Tipo, beliscando sua barriga. Sei lá como é que era o belisco do Felipe Luiz, porra. E você não falar nada, mano. Eu ia endoidar pra caramba. Contra ele, sabe? Muito, muito prazeroso mesmo. Contra... Porque... Pô, eu não imagino que deva ser assim, tipo, imagina, irmão. No campo, né? Imagina que eu tô aqui. Vem ele com a bola dominada ali, pra cima de você. Era muito difícil, porque assim, ele joga numa posição... Caraca. Numa posição que... Primeiro, o primeiro ele leva. O primeiro vai embora. Não tem como. Tá matada, né? O primeiro já vai. Se ele vem de frente, você não vai pegar. Se você vai em mano a mano, não. Não tem como. Então, tu imagina, todo time que jogou contra o Messi, nesses mil jogos que o Messi tem na carreira, o treinador fez uma tática especial pra defender ele. Botou dois jogadores. E mesmo assim, o cara fazia gol. E mesmo assim, o cara fazia assistência. Mesmo assim, o cara... É muito bom. Ele é muito forte. Se os caras botarem um cara pra me marcar, eu não vou fazer nada no jogo. Um, mais ou menos. Todos os treinadores botavam os melhores marcadores... Dois. Dois. Ou três. Eu joguei com quatro. Assim, eu, mais um zagueiro, perto dele. E falava, os outros que dane-se. E não dá. Não dá, porque, cara, ele não se importa de não pegar na bola. Ele não se importa de passar meia hora sem tocar na bola. Só que quando ele pega, é gol. É dentro do gol, ele é incrível. E não é culpa de ninguém. Você pode ver. Quem errou no gol do Messi? Ninguém. Tá todo mundo certo. Tiraram pra... Chegou a pizza. É isso. É o Cançainha também. Foi lá. Se não, tiraram pra Cris uma época o Boateng. Mas, pô, por que ficaram repetindo? É o Boateng. É o Boateng que cai, né? Que ele cai. Ah, sim. Mas, pô, é o Messi. Eu duvido que o Boateng esperava que o... Mas o Boateng, ele ou ele cai ou ele quebra a coluna. O Boateng fazia aquilo. Ele escolheu, vou ser humilhado ou vou ficar tetraplégico? Ele escolheu ser humilhado. Acho que ele escolheu certa também, né? Já tava... Tava 1x0 só aquele jogo, né? Ou tava 2. Não sei. Tava 0x0. Pode ser esse jogo mesmo. Um jogo que tu anulou ele e um jogo que tu foi mal contra ele. Eu anulei ele. Um jogo contra o Lá Corunha, que ele jogava na ponta direita. Eu anulei ele. Assim, foram vários, mas ele ganhou mais de mim, né? Obviamente. Não é anular. Eu marquei ele muito bem e ele não fez quase nada. Alguma coisa ele sempre vai fazer. É porque, tipo assim, o Filipe Luiz ficou muito tempo na Espanha, né, mano? Tipo, boa parte da carreira dele. Então, tipo, uma hora, um jogo ou outro, ele vai mandar bem contra o Messi também, né? O Filipe Luiz é um bom jogador, pô. Ele não completa idiota. Ele é um bom jogador. Um jogo ou outro, ele vai se sobressair ali pra cima do Messi, tá ligado? Quer trazer a pizza? Tem uma pizza ali. Você não vai esfriar. Eu tô tremendo de frio aqui, né? Próxima vez, Próxima vez, ô Betão, você me convida e eu trago a minha coberta aqui. Eu venho de casaco, alguma coisa. Obrigado. Que cheiro bom. Tá aí, ó. Eu, teve um jogo. Que que é isso? Podão, dá pra te comer uma pizza agora, hein, véi? Porra, com preço de parma? É, só as novas de verão aí da forneia, né? Pô, tá. E o cheiro então, meu Deus? Bom, posso falar? Posso continuar? Pode. Vocês tão com pressa, não? Não. Você tá? Não, nada, nada. Eu vim longe pra ver vocês, cara. Eu vim pra ver vocês. De longe. Eu tava lá em Orlando, na Disney. Eu vim hoje, cara, pra ver vocês. Aqui, eu vou voltar amanhã. Não, eu tô brincando. Pô, rapaziada, eu quero chegar nesse nível de vida, mano. Tipo assim, ah, tô no Orlando com a família. Pô, tem um compromisso do Brasil. Com uma marca. Vou jogar a bola com alguém. Venho, jogo e volto pro Orlando, véi. É isso que eu quero na vida, tá ligado? Nossa, mano, eu quero muito esse conforto na minha vida. Um dia, um dia nós chegamos. Deixa o like, se serve no canal pra ajudar. Eu tive um jogo na Supercopa da Espanha. Que foi o meu melhor jogo contra ele. Assim, matei, matei. No final do jogo, ele... O Tomécio no bolso. Até ele perdeu a cabeça, me chutou lá, tal, não sei o que. Só que eu acabei sendo... Caralho, véi. Contra o Daniel Alves. Aí, que também brigava com ele todo jogo. Depois teve um jogo, os dois da Champions. Que a gente eliminou o Barcelona, em casa. Também, o jogo... Qual que foi esse que o... Eu não lembro do jogo que o Atlético eliminou o Barça na Champions. Não lembro quando foi. Nossa, não lembro mesmo. Normalmente, eu fazia grandes jogos contra ele. O Atlético era um time muito fechado. Era muito difícil pra ele jogar. Mas eu tinha especial. Só que assim, teve... Um jogo que ele fez três. Acho que foi. Teve um jogo que ele fez chover no Caldeirão também. Sim. Só que não foi culpa minha. Não foi... É, o Mets. Ah, ele me deu umas quantas canetas, assim, e tal. Coisa que tem que... Tem que... Mas assim, não foi o cara mais difícil de marcar. Não foi ele, não. Não? Não, por quê? Porque eu tô te falando, ele não ficava numa zona... Numa área minha, em concreto. No começo, sim. No começo, quando eu tava no La Corunha, que eu falei, o jogo acho que foi em 2007. Ele jogava lá na ponta direita. Jogou ele na ponta direita e o Ronaldinho na ponta esquerda. Sim. Tá, beleza. Aí ele jogava na ponta. Aí tu fugiu do bruxo lá, né? Escolha, hein? Ali no meu lado direito, uma vez jogou o Neymar ali na direita também. Não tocou na bola. Neymar, você não tocou na bola, não fez nada. Nada, nada. Mas o Neymar, o mexicano, ele é meio com o Carrasco do Atlético, não é? Não, mas aquele jogo foi o primeiro ano dele lá. Nossa, foi fácil demais de marcar o Neymar na direita. O Neymar é... Qual foi, mano? Tirou o Neymar pra bosta, cara. Essas altas... Nossa. Ou na esquerda. É. Lá aí falei, né? Que não ia fazer nada, ele não fez. Mas foi muito bom. Bom, e... Então, ele não foi o cara mais difícil. Quem foi? Não, o cara que mais fez eu sofrer foi o Joaquim, que jogava no Betis. Joaquim? Esse cara aqui... Não, o Joaquim, na moral, o quarentão lá? Sério mesmo? Não é possível. O Joaquim é o cara que tá, tipo, tem não sei quantos anos e ele saiu do Betis desde que tem pouco tempo, eu acho, ou tá lá ainda. Ele tem 40 e tantos anos, mano. Olha só, cara. Eu não conseguia marcar ele, eu não conseguia marcar. É assim, eu já entrava no campo, já falava, caraca, eu não sei o que fazer. Ele era destro e normalmente eu não tenho dificuldade com... Não tinha, né? Parei de jogar. Não tinha dificuldade em marcar destros. Porque o destro, ele normalmente, se ele vai por fora, você já fecha, ele vai ter que vir por dentro. E aí, normalmente, os caras vêm e ajudam e tal. Só que o Joaquim, ele ia por fora, te driblava por dentro e saía driblando por dentro. Muita força. E voltava por fora, cruzava e dava gol. Era incrível. Marcar ele era um saco. Era muito difícil. E assim, tinha muito difícil também marcar o Di Maria. Era muito difícil marcar. Muito. O Di Maria joga bola demais. E é brabo. O Di Maria... Mano, o Di Maria é muito brabo, velho. Eu boto muita fé que deve ser muito foda marcar o Di Maria. Correria pra caramba. Corte seca. Nossa, o tempo todo. Deve ser muito canseiro. Papo reto.